e a gente tem aqui e é só e está com quatro tá com a tênis de quinta quanto E aí 10, hein? Mas não tora no meio, não? Cara, não manjo muito isso aí, não, para falar a verdade. Eu falo assim, você não manja, não? De torar no meio. Eu estou falando assim, não tora no meio, não? A gente falou assim, não manjo muito, não. Torar no meio, que eu falo, é torar o preço no meio. Torar, torar é torar. Já viu, para lá, em torar? Estou ouvindo agora. Não tora, não? Não tora, não. Coloca o dedo aí, vamos ver. Não, torar é o preço no meio, vamos torar que eu levo agora. Não é, porque eu paguei 5 na verdade. Bora, bota aí o dedo. Não, eu coloco o seu e eu aperto. Deixa ela para me levar. Tem uma sacolinha aí? Tem uma sacolinha aí? O Bahia, não sei o que é isso, eu quero para vender. Isso é uma ferramenta de pressão. Você não sabe o que é isso, né? Eu vou te ensinar agora. Isso aqui é... Então, isso aqui o marceneiro usa ele para... Segura alguma coisa, né? Como se fosse um sargento, sabe? Não, isso aqui já está vendido. Beleza? Sargento, né? Aí, é sargento, tem uns que conhecem como grampo fixo. Fixo não, fixo é o outro. Grampo C. Ferramenta de sua furadeira. Vou levar isso aqui. Isso usa também para pôr botão de calça. Não, não é isso não. Aquilo lá é tipo um balancinho, uma prensa que chama aquele lá. Levar sacola para ele, ouça. Se tiver uma sacolinha, eu vou levar. Vamos ver essas banquinhas aqui. Tem umas banca de antiguidade aqui, a banca do Nogueira. Opa, beleza? Como é que está? Vamos aí na luta. Olha a quantidade... Opa! Olha a quantidade de coisa aí. Essa música aqui vai me entourar no meio. Não tem barracas lá, botou não? Não. Não tem futuro não. Pode gastar. Certo. Essa música aí está me entourando. Beleza, Nogueira. Vou andar mais um pouquinho. Vou dar uma volta geral aí. Oi? Diga, meu querido. Mostra a barracas na batação? Vou. Daqui a pouco eu passo aí para nós negociar. Mostra a empresa daqui, né? Passa. Você manda aí ao local? Tô. Valeu. Cadê? Tem um que tanto. Tem um que tanto. Isso aí. Essas lábricas aí, quantas? Tem uma até cinco cada. Cinco. Cinco. Aí sim. E esses cintos? Tem bastante cintos. Da hora, hein? Vai escola, vai escola. Beleza, valeu. Vamos andar, gente. Vai escola, geradinha, vai escola. School é cerveja, bagaceira toda. Vamos ver o que nós achamos, hein? Olha aqui. Essa balança é sua, Patrô? Tá quanto, ela? Essa tá de duzentos. Duzentos? Duzentos. Duzentos. E tá funcionando legalzinha? Olha aqui, ó. Ele é até quantos quilos? Cento e cinquenta. Vamos tirar aqui, ó. Precisamos de uma balancinha dessa, hein? Tá vinte e vinte. Aí qual é o mínimo aí que você faz nela? Hein? Qual é o mínimo? Pode ser levado agora, cento e oitenta. Dura que eu tô de motos. Mas a moto dá pra levar, mano. Muito peso. É porque eu não sei... É porque eu tô começando a comprar agora. Vai que eu não sei o que eu vou comprar. Eu vou dar mais uma. Tá cento e oitenta, né? É. Por enquanto, né? Depois baixa, né? Não. Depois... Olha aí, ó. Tô precisando de uma balancinha dessa, gente. Tem que ver se tá precisa, né? É cento e cinquenta quilos. Cento e cinquenta quilos. Não é um real por quilo, então? É. Um e pouquinho por quilo, olha aí. Balancinha da hora aqui. Você encontra coisa, hein? Pneu. Aqui tem algumas coisas. Ferramenta. Motor, saco de prego. Ô, meu perito, tudo bem? Esse saco de prego é quanto? É o quilo? Quilo quilo. Quinze real o quilo. Na hora, viu, gente? Tem algumas ferramentinhas ali, ó. Vou mandar. Quanto que é o arco de pulo aqui? Ele dá cinquenta. Cinquentinha. Meu amigo Camilão Barbosa. Cadê ele, hein? O Camilão sumiu das estréias, sumiu do canal. Um abraço, Camilão. Camilão que gosta disso aqui, ó. E essa aqui, patrão? Essa tá oitenta. Oitenta, né? Essa é mais antiga, né? Essa aí é na época que o filho chorava e a mãe não via, né? Olha a planinha. Planinha meteram sorda. Na hora, gente. E o moinho aí, patrão? Esse moinho aí, mimôzão aí. Cinquentinha. Beleza. Dá uma olhada, vê o que o homem tem. É antigo também, né? Peraí, homem. É perigoso. Não bosta a cara assim, não, homem. Isso aí explode, homem. Olha. E a outra? A outra parece que não tá... Isso aqui, a outra eu deixei lá, viu, meu irmão. A principal. Isso aqui, tá encerrado, ó. Isso, isso aí tá zero. Não, tá encerrado. Então, mas eu teve um cara que ficou cego, homem, com isso aí. O cara foi fazer isso, a bicha explodiu na cara. A dica que é a grande, né? É, não faça isso não, viu? É perigoso. Tem que usar um medidor mesmo próprio pra isso. Pra medir quanto tem de potência. Não é a faísca, não, tá bom? Você manda aí? Não, não... Só tô divulgando só o negócio. E aqui é quanto? É 30. Tá 20. 30. Aí tem outro aqui, né? Maqueta é boa. Quanto? 150. Por que que o pessoal fala Maqueta, hein? Maqueta é a marca, ó. Ela é skill. Mas é Maqueta. Não, Maqueta é a marca. Ela é uma serra mármore. Você vai no açúcar com vaca, escopa carne de boa ou carne de vaca? Eu não sei. Você não tem que perguntar? Você não preocupa com carne de boa ou carne de vaca ninguém fala, né? Então, mas aqui é uma serra mármore. Por que ninguém fala que é vaca? Por quê? Ela é brasileira? Por que é porco ninguém fala poica? Essa aqui é brasileira? Brasil, skill é. Ela é chinesa, ó lá. Fabricada na China. China. Prazer. Aqui, ó. China. Olha isso. E agora? Mas ela é boa. Ela é boa. Eita, você paga nas duas. Esse escapa de feira é terrível, gente. Valeu, meu querido. Fazer um pacotinho? Pra hoje não. Quanto você manda aqui? Tô só dando uma garimpaninha. Quanto você manda? Esse aqui será, hein? Isso era um Antalho, hein, patrão? Isso é o quê, hein? É um guincho, né? É pra caminhão? É um guincho pra caminhão, ó. Você quer uma talha. Cinelo igual a B aí, ó. Olha a quantidade de mancal aqui. Aqui é sua? Sim. Ô, patrão. Cadê o homem? Cadê o caba? Olha a quantidade de mancal que ele tem, gente. Vem pra loja. Vem pra loja, patrão. E quanto que é? 10 pontos? Será que esses mancalzinhos é quantos? Patrão. Quem é o dono da loja aqui, patrão? Quem é o dono da loja aqui? O dono da loja tava aqui, rapaz. Rapaz, eu gostei. Olha a quantidade de mancal. Quanto que é o que é o meu irmão? Vem não, eu perdendo pra ver. Hã? Vou pegar pra ver. Fala, irmão. Quanto que é o meu irmão? É você que tá aí? É, né? Como é que tá? É seu? Fio me fio bonita mesmo. Olha lá, ó. Quanto que é o meu mancal? Cadê o homem? Quero saber o preço do mancal Meu amigo passarote tem que filmar Quanto que é os mancal aí? 10 pontos É o Nogueirão que quer ser filmado Vai Nogueirão, brilha aí meu filho Nós vamos brigar aqui no preço Brilhar Não, brilhar Eu quero que você brilhe Brilhar não é brigar não? Não, brigar jamais Quando vocês quiserem coisas baratas Você vem aqui na Barraca do Nogueira Aqui na Praça do Jardimilha Vem aqui que você vai achar coisa boa E barata, viu? Antiguidade, tem tudo aqui Quando não tiver é só encomendar Que eu trago Olha aquela faca que louca ali Com guilhotina Olha 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 Só que eu acho que tem que prender em alguma mesa Tem que prender em alguma mesa isso aí pra cortar Legal, hein? Acaba botou coisa aqui E aí, meu querido? E aí? Como é que tá aí? Belezinha? Quanto que é as analgias aqui, patrão? Essas bombas? Essas bombas d'água é quanto? Bombas? É? 120 120 Olha, gente 120 contas as bombas náutas E essa bichinha? Mas pode mandar alguma coisa aí Pode mandar oferta, né? É material Não, isso Eu falo porque uma vez eu precisei trocar uma capa dessa Eu bastei mais de 100, meu Paulo A minha lá em casa Lá em casa tem um poço Aí eu uso uma bombinha dessa E a Makita é quanto? A Makita tá 250 250 Aí tem umas planas, né? Pra madeira, né? Tem É quanto essa? 60 60 Essa aqui que é menorzinha é mais barato? É o mesmo preço Ô, louco Você vê que é menorzinha, mas é o ferro dela Mas isso aqui, tu é doido, mano? Pra gente achar, acabou muito aí É pra atorar no meio, né, não? Nossa Isso aqui não, eu pensei que eram uns 15 E essa é a antiga, é mais antiga do que essa Não é nova não, ela O ferro não fica velho O ferro não fica velho, o ferro não fica velho não Faz 10 não, não? Hã? 10 não 50 Ah, sei que era 10 Toro no meio, olha só Rapaz Então é 50 aqui, né? Não dá pra fazer menos, não Hã? Não Menos não dá, não, aqui Dá pra fazer 40 É muito pra mim É, pra mim é muito Acaba testou a motinha ali na hora, né? Olha a quantidade de coisa que tem aí E aí, meu perito, beleza? Tudo bem, beleza? Como é que tá aí? Beleza Os machinhos aí, tá quanto? Tá 20, de 25 20, de 25, tem de todo preço De 30, de 40 Legal, hein? Ô, padrão, compra e compra o bebê Você que manda aí É o cabo que manda É geladão, a cerveja, geladão Baratinho, 20 e quanto Essa chave? É Toro no meio? É Dou cinco anos nela agora Deu um milho Quero ver se é de negócio mesmo? Não É um passarote aí Opa, beleza? Tamo aí Mas vem com o mandril Vem então, vem com o mandril Hã? Vem com o mandril O mandril é 80 Cadê? Ah, o mandril tá aqui O mandril é uma Mas esse aqui não entra aqui Entra de outro Oxi Isso aqui é mandril bitela Faz cinco na chave que eu leve É só bater lá em casa já E qual é o mini que tu faz? O mini que eu faço é 20 Nela 20? Não, você pediu 20 Então 20 Era 25 Achei pra 20 Pô, dou 10 Pronto Eu me livre Vamos fazer, fechar negócio Pronto Essa aqui Não, na outra Na maior Que eu tô com o mandril lá E tá faltando só a ponta A chave E esse micrômetro aí Tá funcionando? 150 Tá funcionando? Beleza Quanto que é o taquímetro maior? 150 150 150 150 Vamos botou torando Bota de segurança Tem bastante Bota 20 Qualquer bota é 20 Qualquer bota é 20 Qualquer bota é 20 Qualquer bota, hein? Vai os 10 Eu vou nos 10 Aqui, ó Vou tirar agora Não, não, não Beleza Valeu Não, tu é doido Vou mandar, galera Olha só o que eu achei aqui, galera Que legal, ó Micrômetrozinho, né? E aí, meu querido? Fala, passarote Bom dia Bom dia Você tá animado hoje, hein? Ô, campeão A gente não desanima, não Quanto que é aqui, ô, bichão? Tô pedindo 130 Nesse daí 130 Mas tora no meio, não, não? Como que é aí? Cara, só porque é você A gente tora No meio? No meio 60 60 Não, é Vai dar 65 Caraca, o bicho é de É do rolo mesmo, hein? Você é conhecido, rapaz E ele tá feridinho Tudo bonitinho, né? Olha, passarote Deixa eu não deixar ele não, hein? É, isso aí é um passarote Vai divulgar pra ele sair agora, mano Olha que legal E aí, beleza? Olha, meu Eu vou torar ele Demorou, capão Vou torar, eu gostei Vou torar agora Deixa aqui separado Que eu vou torar ele Vou ver o que você tem mais Isso aqui é pra carregar bebê? É o que isso aí? Não, é pra cachorro Ah, é pra cachorro Caraca, é uma coisa que tá crescendo É esse mundo pet, né, bicho? Olha os valores que tá aí nessas coleiras Pra você ter uma noção 95 pau Caraca Caraca Esse mundo pet tá demais, bicho E aqui? Essa daí é um tubex É uma ferramenta pra conexão de tubos de alta pressão De cobre, né? Aqueles negócios ou não? Não, aqueles plásticos mesmo modernos Ah, sei Tá faltando algum aqui? É a tesoura Tesoura, né? É Judiação, né, meu? Não, não é judiação não Porque isso aí você compra individual, né? Ah, entendi Não, eu falo assim Se tivesse essa aqui era melhor, né? Aí tem umas botas, ó Pra... O caba... Quando machuca o pé Olha as parafusadeiras aqui Ó, essa aqui tá 300 Entendeu? Essa tá 150 Ah, dá, cara Essa aqui tem uma dada olhada nesse aqui que não tá ligando, entendeu? Essa tá boa, essa Essa tá O carregador tá aqui, ó E essa falta o carregador Essa bateria é dela mesmo, né? Essa cor? Essa é dela mesmo Legal Original Da hora, hein? Não, show de bola, bicha Beleza, meu querido Valeu, viu? Boas vendas, viu? Falou, volta mais pra vocês Vamos pôr mais uma banquinha de ferramenta ali Vamos olhar por cima aqui Tem uma lixadeirinha da Crafts, vem Olha, duas lixadeiras Crafts, vem, ó Dá uma olhadinha aqui, gente Quanto que é aqui, patrão? É seu aqui? Ei Ô, patrão Ei É seu aqui? O doido saiu aí, mano O doido saiu, gente, ó Sai mais do que a boa Que a menina aparece Lixadeirinha da hora, hein? A treme, treme E essa aqui também é igual, né? É Uma Crafts, vem também, ó Tá vendo? Duas lixadeiras Crafts O dono saiu, né? Beleza O dono saiu Bastante ferramenta nova aí também, ó Ó Passarinho Tá vendo? E aí, meu querido? Tiktok aqui, ó Do Youtube, rapaz É, Youtube, Tiktok Olha que legal aí A quantidade de marca, hein? Tudo zera A empresa aqui, rapaz Hã? A empresa aqui Qual que é essa aí? Aqui é a Doc Scheng É Power, liga tu Liga ferramenta é o que? Não, é Doc Scheng, passarinho Eu não conheço não Tá aí, ó Pode ver Ah, isso aqui é É, é, ela é tu Olha ela aqui A bicha aqui Ah, essa marca Tudo é coisa nova Tu não explica, pô Aí Aí quando É a segunda linha da Bosch Tu não explica, pô E aí eu pensei que tu era comprador Eu sou revendedor Sou representante Então pela propaganda Aí tu vai me dar o que aí? Eu vou Eu não sabia, né? É Doc Scheng Ó, o pessoal tá tudo uniformizado, ó Pode filmar vocês, sem problema não Tudo uniformizado, ó Olha a minha filha aí também Já tô lá Já ensinando ela já É Doc Scheng Isso Power Tools Tools e ferramenta que eu sei Da hora, bicho Aí a média aí Fala aí, já que você começou Então vamos lá, ó Aqui tem uma 18 volts Seja breve 18 volts É 350 Isso Daqui é 21 400 Ó, eu tenho uma dessa aqui É o mesmo modelo Só muda a marca É boa mesmo É boa essa marca Tem martelete também, tá? É a mesma coisinha da minha Só muda a marca Essa daqui, ó 380 kit completa Aham 180 dá pra fazer 180 Vamos mais Essa com duas baterias 220 170 E essa aqui? Uma marteletezinha Segunda linha da DeWalt Aqui, ó É 60, amigo Essa daí eu faço 250 E essa? Essa daí é uma martelete grande 380 Que legal, bicho Tudo na maleta Aquela 180 180 180 180 180 180 E essa inversorinha Tá quanto? Essa daí 460 430 Eu faço Que legal, hein, bicho Tudo novo Tudo zero Isso aqui é legal, ó Nível Nível A laser A laser, ó Tem que tirar aqui, ó Aí Vê o bicho aí, ó Olha só, bicho Essa aí muda aqui A cabeça dele aqui, ó Isso é legal, viu, galera Aí tá quanto um desse? Esse daí eu faço 60 reais 60 quanto Tá a hora, hein Aí tem Entupia É tudo dessa marca, né Don't Scheng Aí tem camiseta e tudo O cara é Show a loja, hein Beleza, meu querido Tudo bom Boas vendas aí Obrigado aí Top demais, hein Ó, a menininha aí Tá trabalhando, né Aí sim, hein Valeu Tem que ser assim mesmo Valeu, meu querido Obrigado Tamo junto Esse martelo aqui é invocado Cadê o martelo? Presta atenção nesse martelo aqui Que ele achou Ah, esse aí que você falou que ia Hein Olha aqui Olha Ele segura o prego Esse é luxo, bicho Aí você vem aqui e dá aquela Se você tiver no lugar aqui Olha Da hora, hein Bacana, né Martelão top Bota lá E esse joguinho aqui? Esse joguinho eu faço 80 reais 80 80 contas Doze peças Na hora É de seis a vinte e dois Eu é de oito De seis, ó Beleza, meu querido Boa venda, viu É nóis Ó o grifo Ó o grifo Grifão com cabo emborrachada Da hora Enjoado Esse é o cara, moleque Valeu Tamo junto Aqui, ó, tem brocas Ali, ó, brocas E comenta E comenta, gente Comenta que é muito importante Tá bom E você que já é inscrito É... Vê se o sininho Tá ativado Beleza? Vê se o sininho Tá ativado Pra você não perder Nada aqui, beleza? Um abração a todos E até a próxima Valeu Tá ativado